Olá, aqui é o Luco por Smartphones e vamos ao teste de câmera Oni Plus 6T, versão 8GB com 128GB. Antes da gente começar, se inscreve, ativa as notificações, sapeca logo o like que o vídeo é bom e depois você vai na descrição desse vídeo ver o vídeo tutorial de como participar da comunidade e dos sorteios da comunidade. Lentes limpas, vamos começar o teste de câmera desse Oni Plus 6T. Vamos seguindo aqui pelo shopping, lembrando que no final desse vídeo, clipe de fotos, né, com algumas fotos que a gente vai tirar aqui fora do shopping, na feira, enfim, umas fotos que a gente tirou com o Oni Plus 6T. Essa semana, sorteio de um aparelho da Liepo na nossa live quinta-feira, nove e meia da noite, vídeo tutorial na descrição do vídeo, vem pra comunidade aqui, e a gente divide o bolo, você ajuda comprando nos links, mas a gente sapeca um smartphone por mês. Vamos seguindo aqui, vamos ver como tá a questão da estabilização, a imagem pra mim aqui tá muito boa, né, tá muito boa, mas vamos ver a estabilização, não dá pra ter muita noção aqui não. O bom de você ver esse teste é no monitor Full HD, né, um monitor legal, e você dá uma olhada, né, um tamanho de tela um pouco maior, né, pra você reparar todos os detalhes. Vamos seguindo, daqui a pouco a gente vai com a câmera traseira, vamos lá. Pra mim a imagem tá muito boa, porque a tela é muito bonita, a tela desse Oni Plus 6T capricharam, pra mim é disparada a melhor tela da série. Vamos lá. Show de bola aqui no cinema de Bangu, ó, do shopping de Bangu. Gosto muito do shopping porque a iluminação é bastante mista, né, é iluminado em alguns pontos e em outros não, porque é uma antiga fábrica. Tá, né, aqui um ponto mais escuro. Bom, vamos agora com a câmera traseira. Voltando agora com a câmera traseira, seguindo com a câmera traseira, vamos lá. Pra mim a imagem tá boa, né, mas vocês é que vão julgar. Não esqueçam de se inscrever e depois ver lá o vídeo tutorial na descrição do vídeo. Vamos sortear um aparelho totalmente de graça essa semana. Última quinta-feira de 2018. Então vem pra comunidade, né. Vamos lá, vamos passando. Vamos passando. Clipe de fotos logo em seguida. E depois vocês vão lá ver o vídeo tutorial. Tô repetindo bastante que é pra vocês gravarem e não esquecerem. Saí do vídeo sem ter a oportunidade de participar do sorteio de um smartphone totalmente de graça. Vai receber na sua casa totalmente de graça. É essa semana. Vamos lá. Vamos ver como tá a estabilização. Aqui. A tela é muito legal desse aparelho, cara. Me amarrei nessa tela. Tela muito bonita. Show de bola. A Onipus tá de parabéns com essa tela aqui. Muito superior à do 5T, na minha opinião. Bom, fiquem com o clipe de fotos. Espero vocês na live de quinta-feira, nove e meia. Onde a gente vai sortear esse aparelhinho, tá. De graça. Pro último aparelho do Natal dos Loucos. Mas lembrando que aqui todo mês é Natal. Todo mês a gente sorteia aparelho de graça. Fiquem com Deus. E até a próxima. Fiquem com Deus.